Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, motorzão já tá no quadro, já já vamos dar a primeira partida aí no motor 470, se me engano. E aí Chico, vai sair a primeira partida ou não vai? Não, já saiu aí. Mas no YouTube não é não. Não vai sair. Saiu aí que vocês já ligaram com a moto, eu não tô sabendo? Ai, rapaz do céu é nada. Quem viu no Instagram viu. Então no Instagram, você tá falando no Instagram já tem a primeira partida? Já tem, sim, já teve a aceleração. Então pra quem acompanha no Instagram já viu, quem não acompanha vai ter que esperar então. É, vai tá aqui ó, ó, rapaziada tudo empenhado, ó. É isso aí, cada um no Instagram. Olha aí, ó o reculadeiro. Ó, eu tô bem tranquilo, agora que eu já trabalhei dias seguidos nela, então minha parte já deu. Agora tá no reculadeiro e o piloto também, ó. É isso aí. E a câmera ele segura a rabeta. Ó, olha lá, ó, o leio da rabeta. Neguinho, o que é bom, tá aqui instalando a Nanopro, rapaziada, ó. Ah, você já buscou a Coca-Panagem ou não? Ó, aqui ó, o carro vem. Tá ficando acordando. Cadê meu carro? Rapaziada, ó. Tá aqui a Nanopro. Tão passando as fiação. Essa Nanopro aqui é a Nanopro que fica... Não é fiação, é fiamento. É o fiamento, tá passando fiamento aqui. Esse fiamento é o que fica lá na sala do Dina? É, isso é mesmo. Você viu, né? Usa pra andar na rua. Rapaziada, a gente não tá agora lá em cima do Dina. Por quê? Porque a gente tá com algumas reclamações por causa de barulho depois do horário. Então como já é... Ó, o horário que é, ó. 7h44, praticamente 8 horas da noite aí. Então não tem como a gente tá lá na loja regulando essa moto no Dinamomoto. A gente vai passar amanhã cedo no Dinamomoto ela, né? O Carlinho eu acho que vai tá aqui amanhã cedo. É, então a gente vai passar ela amanhã no Dinamomoto só pra ver como que tá. Por enquanto a gente vai regular aqui na rua mesmo. Né, Chico? Vamos pra galera aqui que não vai dar pra acelerar porque a gente tá com os BOzinhos lá por causa de reclamação. Fora do horário. Eu tô com reclamação dos meus vizinhos e você lá com os seus vizinhos. Então a gente... Ajeitar aqui e partir pra... A gente vai ter que ir pra beira de um buraco aí, mano. É. Lá na Titoyama não dá porque a gente não pegou autorização, né? Não, a gente tá de noite, não tem luz, mas a gente vai ter que regular essa moto de noite, não vai ter jeito. Na peleira. Mas não vai em outro lugar aí, tem... O lugar não falta. Com certeza. O lugar não falta. Tem a... A casa do Titoyama ali. Tem que... É, faltada. Tem o... O quintal da casa dele. O quintal da casa dele tem dois KM, Fim. É, de reta. Eita bexiga. Então, rapaziada, ó, a moto já tá com escapamento. É... Não deu tempo de fazer um escape, a gente queria fazer um escape aí com uma polegada maior. Tá, um escape pra esse motor. Felizmente foi meio tudo que nas pressas, na correria. Eu, como eu falei, não tive tempo. O Chiquinho também ficou meio atarefado aí com a oficina. Não teve tempo de dar tensão muito na moto. A moto tá com KS, rapaziada, ó. Ó, a moto tá com escapamento KS, tá vendo, ó. É o que vai ter pra correr hoje. Mas já tá com o caburador aqui, HSR, 48mm, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então o motor aqui, deu partida, já funciona, neguinho? Deu partida. Que como ontem eu não fiquei aqui, eu sei se ficaram até meia-noite aqui. Ontem eu tive um compromisso, não consegui ficar aqui na hora de jogar esse motor no quadro. Mas tá pronto, rapaziada, já. Só falta dar um tapinha no carburador aqui. Então já já a gente dá a primeira partida nele aí. Então aquela correntona monstra, a corrente que tava, né, na CB300. Aquela de de-gold. Foi essa corrente que me derrubou lá em Londrina, filho. Coloquei a corrente pra testar. Cê tá doido, o motor jogou longe, filho. Então, rapaziada, deixa os meninos instalar aqui a Nano Pro. A gente já volta aí já com o resultado da moto. Rapaziada, ó, primeira partida. Tempo pôr no carregador que a moto é pesada pra dar uma ligada, né. Que bagulho é louco. Aqui já tá a Nano Pro aqui já instalada. Opa! Ameaçou, ameaçou, hein. A placa não tá aquela coisa boa. Acelera não, né. Vamos, João. Fih, calma. O carregador aqui, rapaziada, ó. Vamos que eu partilhe do outro lado, filho. Aumenta o tubo aí do carregador. Aumenta o tubo aí. Isso aí, rapaziada. Vamos esperar dar uma carga na bateria aqui, que a bateria ficou parada, né, meu. Então deu aquela... Rapaziada, pegou a Brava, a Brava, pegou. Pegou a Brava, hein, rapaziada. Sentador. Negubala tá apertando ali o resto dos para-tunos. E sei, rapaziada. E sei, rapaziada. Não, não é, não. Mano, não sejaste nada. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É maluco, vamos ver o que ele acha né mano, olha a prova, olha a prova Você é louco, 10 horas da noite doido, nós aqui doido, nós é zica Não tem tempo ruim por nós não rapaziada, agradecer todo mundo aqui a mão pra montar essa moto E a moto aqui ó E aí piloto, fala pra galera aí, o que você acha? É, 92 de sonda deu, cabelo enrolado, e na hora que você troca de marcha, a moto engorda Quando, não, mas aí que que dá de sonda na hora que troca e engorda Ela baixa? Não, mas conta, engorda ou refina? Ah, ela dá uma engordadinha E aí também? Não, então aí, depois nem vê, o maior importante é alto Tem que dar um tapinha lá Não, tá com bastante falta a moto Tá com falta ainda amiguinho? Tá dando 92 mano É rapaziada, a gente tá longe de band aqui Mas o que você acha? A moto tá andável já Tem que ajustar a mão um pouco Porque, tá precisando de combustível né Então, tá baixo pra balarinha ainda né Então é isso aí Rapaziada, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui Foi só aí a primeira ligada e a primeira volta da moto Certo? Tá aqui a moto Então, próximo vídeo aí Vai ser já o resultado dela Às vezes no dinamômetro Não sei se a gente vai gravar no dinamômetro Ou se a gente vai gravar na rodovia Rapaziada, o maior motor 470 tá aqui Tá pronto Então, queria agradecer a todos que ajudaram nesse projeto aqui E até o próximo vídeo Deixa o like, se inscreve no canal O canal do Chico também vai tá aqui embaixo Ele foi o cara que montou e deu a maior parte da força Até mais Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau